Eu entendo o lance da segurança pública, concordo que é essencial, tá ligado? Mas se a gente for parar pra pensar no porquê que isso existe, uma das razões, e talvez a razão mais relevante, seja a escassez, né? Você não acha? Você acha que tem um cara que... Vocês acham que a maioria tá nessa porque é vantajoso? Eu acho que é de vídeo de caráter mesmo, irmão. Tu acha? Olha só, a classe política vem da pobreza ou vem da riqueza? Cara, eu acho que depende. Eu sei que é clichê o que eu tô falando. Eu sei que é... Não, não, cara. A classe política... Pô, estamos no Brasil, irmão. A dominância é das elites, né? É verdade. De quem tem grana. Das minastias. A nossa classe política, ela vem da riqueza e é tudo... O que eu falo? Inclusive, né? Como que eu falo? Uma leve, né? É meio ruim. É, então assim, cara, não é... Uns filhos da puta. Agora, eu tenho que ser bem, eu tenho que ser coerente, né? Em saber que o ambiente é propício. Mas, Igor, tem facção no Rio de Janeiro pagando hoje R$ 1.400 por mês, cara, sabe? Aquela história que a facção pagava R$ 5.000 por mês, R$ 6.000 por mês. Quando eu era do BOP, verdadeiramente, o traficante ganhava mais que o soldado do BOP. Mas hoje é R$ 1.400, é um salário mínimo, cara. Com mais de 3% do rendimento da boca. Tem isso? Tem, tem variável. Só não tem carteira assinada. Tá ganhando mais que o... Tá vendo? Igor, tem uma facção no Rio que te dá... O cara no SOP ganha 1% de comissão. É, são três. Que te dá INSS. Se você for machucado em combate, eles pagam o teu R$ 1.400. Você tá em casa abaixado, eles pagam. O terceiro comando faz isso. Porra, R$ 1.400, meu irmão, é um salário mínimo. É o salário do chapa, do transporte, do caminhão, né, cara? É verdade. Não deveria ser tão atrativo. Então, eu imagino, sim, Glauber, que tem a questão do caráter, sim, viu? Como tu falou. A questão do... E eu insisto pra todo mundo... Tu ouviu o MVB aqui, cara? MVB? Eu insisto pra todo mundo ler o livro do MVB. Veio, mas não dá pra assistir, porque ele pediu pra eu tirar o episódio. Mas vai lá. É mesmo? Falcão. No Falcão, o Celso Ataíde e ele fazem um relato maravilhoso. Celso Ataíde é da Cufa. Sim. No Falcão, o que você tá dizendo? Falcão é o livro dele. É um livro que veio um best-seller brasileiro, vendeu pra cacete. Eles entrevistam jovens em periferias, bandidos, né? E o cara diz, eu fui pro tráfico pra ter cordão de ouro, pô. O cara não falava em arroz com feijão, o cara dizia. Então, o que ele diz é muito forte. Mas agora, a raiz do problema lá na comunidade é a formação de caráter, né, cara? Então, você precisa de uma família estruturada. O que deixa a gente revoltado é que os ricos, em tese, têm essa estrutura familiar. Concorda? Então, tu acha que a família Abrazão... Ou tem mais chance de ter essa parte, com certeza. Tu acha que a família Abrazão, né, ou outras famílias que estão envolvidas aí no noticiário, fazendo o que não deveria fazer. Os filhos estudaram em boas escolas, né? Sem dúvida. Eles tiveram bom acesso, não cagaram no boi, né? Com certeza. Então, assim, entre um e outro, é muito mais revoltante esse cara... E ele é muito mais poderoso, e ele realmente cascateia muito mais, né? Exato. E esse cara tem que ser muito mais revoltante. Mas o que o brasileiro faz? O brasileiro aponta o dedo para o moleque da favela, que não teve família para cuidar dele, que não teve nada, e tira foto com o político. E encontra o político no aeroporto, e vai lá tietar o político. Isso que me deixa puto, né? Então, assim, esse cara teve toda a estrutura para, porra, fazer o bem, né, cara? Já o pobre na favela, eu acho que o que contribui demais é família desestruturada, às vezes o cara viu o pai, porra, batendo na mãe... O cara foi parar na rua... Ou o pai morreu... A ausência do pai, viu, Góber? A ausência do pai. Ele está em um ambiente totalmente desfavorável. Então, assim, ele teve amor, ele teve carinho, ele teve, porra, ensinamento do que é a vida. O que ele viu quando criança, o que aconteceu, né? Como é que esse cara cresceu com um problema psicológico revoltado? Então, assim... Estamos falando merda, Rodrigo. Não, eu estou concordando com o Glauber, porque a cena clássica do sistema penitenciário de Bangu, no dia da visita, não tem pai, cara. Só tem mãe e irmã. Então, assim, e no livro, de novo, do Ataíde, no Falcão, ele fala sobre isso. A ausência de pai, o tempo todo, a ausência de pai. Então, porque o pai, a mãe, ela dá educação, carinho e amor, mas o pai seria o balizamento do esporro, da bronca, saia disso, sai do crime, mas o cara não tem pai. Então, assim, é um perfil... A mãe, às vezes, nem está lá, ela tem que sair, ela tem que trabalhar, ela tem que fazer isso aqui. Ou, às vezes, ela não é mãe mesmo, né? Não é tão presente, porque, como você falou, está no trabalho. O Igor, lembra quando o entorno de Brasília atingiu o maior índice de violência do Brasil? A gente mede violência através do dado número de homicídios para 100 mil habitantes por ano. Rio de Janeiro estava com 50 e aquelas cidades do entorno de Brasília, Ceilândia, estavam com 71, 72. E você chegava lá, Igor, não tinha desemprego, todo mundo empregado. Não tinha desigualdade social. O gine deles lá, que era o padrão de distribuição de riqueza, era igual. Não tem desigualdade social, não tem desemprego e tem violência. Que porra é essa? Esse dado está correto? Esse dado estava correto. O que acontecia, efetivamente, pai e mãe iam para o plano piloto de manhã, trabalhavam, voltavam para casa 8 da noite. E o filho ficava sozinho em casa de meio dia até 6 da tarde. E ele ia para a lan house. E aí ele assistia o primeiro homicídio na lan house, uma facada, dois bêbados. E aquele moleque começava a achar que a resolução dos conflitos era através da violência. E, de novo, a polícia militar enchia de efetivo, comprava viatura, fazia concurso e a violência não andava. Evidente, cara, as pessoas ficam com raiva de mim porque parece coisa de esquerda, mas evidente que não é um problema de polícia, tampouco de justiça. É um problema de acesso à cultura, esporte e lazer e um problema de mãe presente. Ou então um problema da escola, um problema da porra da escola integral. Se a mãe está no plano piloto e o pai, o pai é garçom, a mãe é faxineira, o pai é... O filho não pode estar em casa sozinho na lan house, hipótese alguma. E a lan house, eu estou falando lan house, mas pode ser... O Sinuco. Qualquer outra coisa. Pode ser o Fliperão. Pode ser o Fliperão. As referências, você quer dizer. As referências. E aí, Igor, você ia lá para fazer uma pesquisa sociológica, você chegava lá, aqueles conjuntos habitacionais sequer tinham pracinhas, aquela para skate, não tinha quadra de para skate, não tinha uma livraria, não tinha um shopping center perto, não tinha uma praia. Uma vida muito ruim, cara. Fudeu, né? Mente vazia. Hoje, o medo que eu tenho do Minha Casa Minha Vida é reproduzir em larga escala esse modelo. Porque quando uma prefeitura cede um terreno para o Minha Casa Minha Vida, ele não cede um terreno próximo a um shopping, nem próximo a praia. Ele manda o terreno lá longe, para uma periferia. Que nem foi Cidade de Deus. Não tem nem... Como foi Cidade de Deus, bem lembrado. Não tem nem linha de ônibus, cara. Apesar de ter uma pesquisa do Ministério das Cidades para fazer o aporte do dinheiro, essa pesquisa é fraudada, é mal feita, mas é no meio do nada, rapaz. E isso vira o ambiente propício à violência, somado, logicamente, à cachaça, viu? Sim. E essa é a realidade das grandes periferias do Brasil e até do mundo, porque você vê a concentração de violência hoje em Paris e Londres, são periferias onde vivem populações que vieram da África, ou então populações lá de imigrantes, né? Fugindo da pobreza dos países. Esses são os focos de violência. Eu vi uns caras falando... Vocês manjam desse assunto? Porque assim, eu vi uns caras falando que a rifa estava servindo para lavar a grana do PCC. Isso, não. Essa parte aí eu posso falar um pouco, mas... Cara, o que acontece? As rifas, elas são majoritariamente em São Paulo? Nada, Brasil todo. Na zona oeste do Rio de Janeiro, a milícia domina a rifa, tá? Isso, cara, olha só. Vamos lá. Se você faz o joguinho lá do anotador do bicho, certo? Pô, surgiu as bets. Tu acha que o cara que ganha dinheiro aqui está cheio e tem o Estado todo com ele e ele não vai na bet? Vai na bet. Daqui a pouco, pô, está um monte de blogueiro com um milhão, dois milhões, três milhões, porra, fazendo rifa. Tu acha que tu não vai lá também, cara? Tu vai, pô, né? Então, os caras estão em todos os cantos. Agora, a jogada de lavar dinheiro é o seguinte, cara, quem é o comprador da rifa? Tu não sabe quem é, tu não tem lastro, tu não amarrou. Eu conheço um cara que já ganhou umas três ou quatro vezes numa rifa dessa daí, tá ok, pô. Existem esses caras também. Mas o que acontece? A rifa, o negócio da rifa deu 10 mil? O maluco estourou. O cara ganhou. Agora, o dinheiro, eu digo que a rifa vendeu 100, eu paguei 10. Mas a rifa pode ter vendido só 20. Os outros 80, ela vaga de dinheiro. Eu pego o dinheiro sujo e jogo aqui. Entende? Você não tem lastro, você não consegue amarrar. Não é, porra, a ensaida, comprou a ensaida, chegou a ensaida e foi o dinheiro. Tu não tem como amarrar. Então, rifa e mais uma série de outras coisas. Por exemplo, show. Quanto custa o show do artista? O show do artista pode custar 500 mil. O show do artista pode custar 100 mil. Só que o show do artista pode custar 50 mil. Eu botei 200, os outros 150 eu tô lavando. Tu concorda? Então, cara, o Instituto da Lavagem de Dinheiro é complexo também. E por isso... Criativo, né? E criativo. Então, aonde eu consigo pulverizar o negócio e não ter lastro, eu vou lavar, pô. Então, nessas paradas todas aí, é só natural que eles estejam envolvidos também. É natural, exato. Agora, cabe o Estado trabalhar através da polícia, do Ministério Público e do Judiciário e pegar essa rapaziada. É aquele problema que a gente volta lá no início, né? O que eu tava dizendo é o seguinte. A maconha, a cocaína, o usuário de droga, ele faz parte de um problemão. No Rio de Janeiro, se você fosse ali no início da década de 90, né? Todo mundo só ia falar do jogo do bicho e do tráfico que tava crescendo. Hoje, já tem a exploração do território, que é a milícia, né? E aí, o cara tem fonte de renda em tudo isso que o Pimentel falou pra gente aqui. Na farinha, no gás e tal. O que a gente vai ter que fazer pra resolver o problema? Cortar a raiz do problema, que é o dinheiro, né? O dinheiro faz o cara comprar arma, comprar a polícia, comprar todo mundo. Então, se eu acabar com a maconha, com a cocaína e resolver o problema do Rio de Janeiro, não. Com certeza não. Eu vou ter que acabar com o domínio territorial também, senão o cara vai explorar o gás. Cara, o gás de cozinha do pobre, cara. Pô, o gás custa mais caro na Rocinha do que na Zona Sul, do que em Copacabana. Pô, não faz sentido isso, né, cara? Então, assim, é essa que é a questão. Toda vez que tiver muito dinheiro no negócio, sobre a droga sintética lá, né, do laboratório. Cara, basta um cara produzir isso aqui no Brasil, na sacanagem mesmo, contaminar isso aqui em São Paulo. Imagina a preboizada, todo mundo. Porra, meu irmão, bom pra cacete. Isso vai estourar. O cara vai produzir mais, vai assumir mais risco. Vai entrar muito dinheiro, pra não rodar, a primeira coisa que ele vai fazer é comprar o polícia. Agora, uma outra questão. A bebida destilada no Rio de Janeiro também hoje, quando você passa do Meyer pra lá... É tudo falso. É tudo falso, sabe? Ih, cara, então assim, na Lapa, quer dizer que aquela tequila que eu tomei na Lapa, não era? Não, na Lapa até vai, né, o cara que foi na barra, na boate na barra, e pagou mil reais no combo e bebeu a bebida... Aí é burro. Aí é de doer mais, né, não? Você não tá entendendo. Qualquer festa no Rio de Janeiro, do Meyer pra lá, vodka, mas é 100%, você não tá entendendo, é 100%. Porque a milícia, ela estabeleceu que ela vai vender o produto, e ela não vai vender a vodka absoluta, ela vai vender a absoluta que ela fabrica, enquanto não. E vai ser desse jeito. A receita dela, né? A mistura dela. O que foge isso são essas latas, porque elas são bem fechadas. O que foge isso é a cerveja em lata também, logicamente a garrafa, mas o que for destilado é assombroso, meu amigo. Toda ela é falsa. E quem descobriu isso? Milícia. O Comando Vermelho descobriu também. Assim como, eu sempre falo de cigarro paraguaio, mas as fabriquetas estão estabelecidas no Rio de Janeiro também. Então hoje tem fabriqueta dentro de comunidade, de facção, né? Fabriquetas pequenas e tal. Então assim, de novo, se a gente conseguir bloquear o cigarro paraguaio, ainda tem o cigarro, a cópia do cigarro paraguaio. É a cópia da cópia. Que alimenta, e aí é o Estado, falar isso é horrível para mim, mas é o Estado forte, regulando tudo, tributando tudo, né? Atento a tudo, com saúde pública fiscalizando se a vodka é verdadeira, se a bebida alcoólica, se o cigarro é verdadeiro. Esse é um problemão do Brasil, que as pessoas estão fechando os olhos também. E também é questão de saúde pública. Tomar uma vodka dessa aí? Tu já tomou essa vodka? Nada, pô, os caras... Está todo mundo tomando, viajou, pô, tomou várias já, e está todo mundo aí. Agora... Junto com o podrão? Eu não diria... É, pô, aquele... Cachorro quentezinho aqui de linguiça, tá ligado? Com ovo de cordona em cima. Bonzão, né? Porra, padrão. Com aquele rosê, aquele creme rosê, pô. Isso aí, aguadaço. Morro rosê. Ô, Igor, eu não diria o Pimentel, que é do Mér, para lá não. Então, tu acha que é boate na barra, no recreio? Porra, aí é reduto de miliciano, pô. E lá, então, a Absolut é falsa? Porra. Se tivesse que chorar... Não, cara, a Absolut é a mais barata, né? Eu sei. É uma das mais baratas, né? Tem outras mais caras que vai ser falsa também. É só o rótulo, pô. O que tem dentro lá, o mal que já está meio chapado também, né? E outra coisa, é bíblico isso, né? É. Aquela história que Jesus transformar... Primeiro você dá o melhor vinho. E depois... Meu irmão, todo mundo que vai para a boate e pede combo, depois do segundo combo, ele já não é mais ninguém, né? Então, o cara pode até beber o primeiro combo, ok. Mas o segundo e o terceiro, irmão, vai ser batizado. Não tem dúvida, né? E tudo isso é o quê também? Fonte de renda, né? Para os caras. Agora, aí o Pimentel falou, pô, um Estado forte fiscalizar. Cara, tu imagina se o Estado vai conseguir fiscalizar todas as garrafas dentro de boate. Realmente, nós nunca vamos conseguir, através da fiscalização, através dessa... Resolver o problema. A esquerda... Ó, rapaz, falando nisso em esquerda, depois das conversas com o Pimentel, eu tenho recebido crítica, muita gente falando, pô, o Glauber nunca me enganou, é de esquerda. O Glauber está protegendo a PF, porque no Brasil hoje é o seguinte, cara. É, o público de direita e do bolsonarismo está magoado com a PF, né? Então, se tu falar a favor da PF, irmão, tu é canhoto, né? E o que eu vou falar aqui agora me torna também como canhoto, né? Faz o L. Porra, aí... Aí tu me quebra. Eu já até esqueci o que eu ia falar, cara. Estratégicamente, eu esqueci. Aí, você que está assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá para você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só para os membros. Olha! Então, fica esperto aí. Se quiser virar membro, está bem aqui do lado. É momerreco, custa sete. Menos de oito reais, irmão.